E aí galera, beleza? TTUTUTORS na área trazendo pra vocês mais um vídeo Hoje galera, uma dica extremamente simples, beleza? Onde eu vou trazer aqui pra vocês então um tutorial de como criar aí um ponto de acesso Wi-Fi no seu computador Sem você precisar de um roteador, tá? Uma dica bem simples A gente já tinha postado esse vídeo aqui no canal, mas muita gente, mas muita gente mesmo Pediu pra gente então realizar um novo vídeo, um novo método Só que esse método, a gente não vai utilizar nenhum programa, tá? E ele apenas vai funcionar no Windows 8 e no Windows 10 Se você quiser testar no seu Windows 7, pode testar também Só que a gente garante então que vai funcionar no Windows 8 e Windows 10 Pra quem quiser, se você tá no Windows 7 e você quer aprender um novo método Clica na tela aí que a gente tem um vídeo que ensina, que é o primeiro vídeo então Que ensina a fazer também no Windows 7, beleza? Galera, tudo que você vai precisar é que o seu notebook tenha acesso ao Wi-Fi E o seu computador também Se ele não tiver, você pode comprar aqueles adaptadorzinhos Wi-Fi que é baratinho No eBay você encontra muito barato, você encontra também nas feirinhas aí Que vende aquelas boost gangas de tecnologia Você encontra também, é bem baratinho Então se você não tem, você precisa de um pra você ter acesso ao Wi-Fi no seu computador Beleza? Bom, então agora o segundo procedimento a ser feito é abrir a CMD Tá? Então vamos abrir aqui a CMD, eu tô no Windows 10 Fazendo aqui esse procedimento com vocês Vou abrir então aqui a CMD Então aqui você digita CMD, vai aparecer aqui o prompt comando Você clica com o botão direito e clica em executar como administrador Se você tiver no Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 No Windows 7 você vem aqui e digita CMD No Windows 8 você pode vir até Charmibar e digitar CMD também Que vai aparecer o prompt comando Agora pessoal, eu vou deixar esse comando junto com todas as instruções No link que vai estar na descrição Que vai lá pro meu site Aqui já tá bem detalhado, tá? Então aqui esse comando a gente vai digitar aqui Então aqui em nome da sua rede você vai trocar e vai colocar Então aí o nome que você quer utilizar no seu Wi-Fi Tá? Então aqui eu vou colocar, então aqui eu vou mudar pra TTUTUTORS Que é o SSID, né? TTUTUTORS.COM E aqui em senha, você vai colocar uma senha então Para a sua rede Vamos colocar aqui uma senha qualquer Essa senha deve ser bem forte, né? Pra que ninguém roube a sua conexão, a sua internet Então eu coloquei qualquer uma aqui Coloquei Wi-Fi 7748% Então depois de você ter feito essa configuraçãozinha Copia aqui Aí agora você vai vir aqui no CMD Lembrando que ele tem que estar executado como administrador Senão não vai funcionar E aí você clica com o botão direito e clica em colar O comando CTRL V não vai funcionar aqui Beleza? Então agora vamos pressionar ENTER E vamos aguardar então que esse procedimento seja concluído Beleza então? Vemos aqui ó O modo de rede hospedada foi definido como permitir O SSID de rede hospedada foi alterado com êxito A senha de chave de usuário da rede hospedada foi alterada também com êxito Beleza? Então o primeiro procedimento foi feito com sucesso Agora a gente vai ativar a nossa rede virtual Wi-Fi Para isso então Vamos digitar NET Lembrando que esse comando também vai estar lá no meu site para vocês NET SH WLAN START HOSTED NETWORK Agora você vai pressionar ENTER Então olha só A rede hospedada foi iniciada Então aqui essa primeira etapa já foi concluída Agora a gente só precisa marcar lá no Windows então Para que você consiga compartilhar essa rede Vamos lá então Vou fechar aqui Pode fechar aí também a CMD Agora a gente vai abrir aqui o painel de controle Se você tiver no Windows 7 Você pode vir até aqui o menu iniciar Digitar painel de controle Se você tiver no Windows 8 e Windows 8.1 Pode vir aqui na Charm Bar E digitar painel de controle também Bom ou então você pode abrir o menu em X Clicando com o botão direito aqui No menu iniciar E vindo aqui até painel de controle Então aqui Em rede e internet vamos vir em exibir o status e as tarefas de rede Bom pessoal então aqui agora você vai procurar pela sua rede fixa A sua rede de internet que você usa então cabeada no seu computador No meu caso aqui Eu estou utilizando o Wi-Fi do meu notebook Então eu estou utilizando aqui a conexão Wi-Fi que eu já tenho no meu roteador Mas se eu estivesse utilizando aqui a conexão cabeada Eu teria que clicar sobre ela Como eu estou só demonstrando aqui para vocês Então eu vou marcar aqui Eu vou fazer aqui testando com vocês aqui Só para demonstrar então com a minha rede Wi-Fi Beleza? Então você vai clicar aqui Então sobre a sua internet cabeada Vai clicar aqui sobre o botão propriedades Vai vir então aqui sobre a aba compartilhamento Aqui você vai selecionar aqui Você vai marcar esse primeiro botão aqui Permitir que outros usuários da rede se conectem pela conexão deste computador à internet Bom pessoal Então aqui em conexão de rede doméstica Você vai selecionar a opção correspondente A sua rede local sem fio O nome pode variar de computador para computador Beleza? Então fez todos esses procedimentos Deu um ok E depois clique em fechar Pronto pessoal Então a sua rede já está configurada Agora você pode acessar aí pelo seu celular Tá? Eu vou até fazer aqui o testezinho Então eu vou anexar esse pequeno vídeo que eu vou gravar aqui agora no meu celular Tá? Aí para mostrar para vocês então Beleza pessoal? Estamos aqui então no meu smartphone Bom Eu vou aqui abrir agora o menu configurações E vou vir sobre o Wi-Fi Aqui então Note TTUTUTORS.COM E eu posso conectar essa rede tranquilamente Beleza? Bom Para você deletar ela É só você fazer o procedimento Como se deleta Uma rede normal Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham curtido Mais um vídeo então Aqui do nosso canal Se você gostou Você pode compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Vai nos ajudar bastante E se não funcionou com você E deu algum problema Assiste o outro vídeo Que a gente já fez aqui Para vocês Beleza? Então é isso Muito obrigado E nos vemos então Num próximo vídeo Aqui do nosso canal Por hoje é só Fui